O ND Notícias de hoje começa falando do ICMS sobre os combustíveis aqui no Estado. Cerca de 200 empresários do setor se reuniram hoje aqui na capital para discutir uma cobrança que pode provocar problemas financeiros para os postos. O ponto principal da reunião foi a insatisfação do setor com uma decisão do governo do Estado. Publicada no Diário Oficial da União em janeiro desse ano, a medida pretende cobrar a diferença do ICMS dos combustíveis entre o preço médio ponderado ao consumidor final, cujo valor serve como base para o cálculo do imposto aqui no Estado, e o preço na bomba. Na prática, uma decisão que quer tributar e recolher aos cofres públicos um valor que incide diretamente na margem de lucro dos revendedores. Essa cobrança de um valor diferenciado ou do valor a maior que teria que ser pago, ela vai obviamente trazer um prejuízo bastante grande para os postos. Pode trazer, inclusive, eventualmente, até paralisação ou desabastecimento em alguns postos. Os postos não estão preparados porque eles nunca ficaram com esse valor. Esse valor, na verdade, foi transferido ao consumidor com um aumento menor de preço do que o que deveria ter acontecido. Mas agora o governo quer cobrar isso dos postos. No setor, o clima é de preocupação, já que para a maioria dos estabelecimentos, o débito reivindicado pelo governo não tem como ser pago. Para esse empresário, a questão poderia ser resolvida se o governo adotasse o regime optativo de tributação que suspende a cobrança sobre a diferença de preços. Hoje, um posto, mais ou menos, que vende em torno de 200 mil litros, o complemento de hoje, da pauta para os 25% da diferença de pauta, ele teria que desembolsar hoje a mais 62 mil reais de ICMS. Se o ROT tivesse implantado em Santa Catarina, o problema da revenda estava completamente resolvido. No cenário atual, as distribuidoras pagam impostos sobre R$ 5,77 por litro de gasolina, que é o valor médio congelado. Só que o preço do produto no posto ultrapassa os R$ 7. É essa diferença que incide em impostos para os estabelecimentos. O presidente da Federação Nacional do Setor criticou a decisão do governo. Esse é o produto que mais arrecada em todos os estados. Em segundo lugar, vem o comércio com a metade disso. Então, como que um setor tão importante economicamente, um setor que traz dinheiro antecipadamente aos cofres públicos, não consegue ser ouvido pelo governo, pelo secretário de Fazenda, pela Assembleia, né? Se eu fosse um revendedor aqui em Santa Catarina, provavelmente eu ia ter que vender o meu negócio para pagar o imposto. O governo do estado divulgou uma nota em que afirma que não há alteração recente na cobrança do ICMS e dos combustíveis aqui no estado. Segundo o texto, o imposto é cobrado de acordo com o preço de venda ao consumidor, que é definido livremente pelos estabelecimentos. A nota da Secretaria de Estado da Fazenda diz que a cobrança do ICMS e da gasolina em Santa Catarina, de 25%, e do diesel, de 12%, está entre as mais baixas do país. E que quando a venda ao consumidor se realiza por valor menor ao que serviu de base de cálculo para o ICMS, é devida à restituição do imposto. Da mesma forma, quando a venda do combustível ocorre por um valor maior, o estabelecimento deve pagar o ICMS sobre essa diferença.